Aí, ó. Diz que o mar não pegava. Aí, agora. Não pega o quê? Aí, o javali aí. Tá vendo aí? Diz que o mar não pegava. Bichão aí, ó. Aí, não pega o quê? Aí, ó. Não pega o fraco, não. Bichão aí, ó. Tá vendo aí? O javali aí, ó.